Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Caíra. E o vídeo de hoje eu quero estar agradecendo ao Marcos. O Marcos me deu dois livros. Na verdade o Marcos já me deu um monte de coisa, cara. Ele me deu fonte de computador, uma fonte de 200 watts por computadorzinho que eu tenho ali, que eu preciso fazer ele funcionar. Ele me deu uma cômoda, né? Eu preciso ir lá buscar essa cômoda. Hoje eu fui lá na casa dele para buscar esses dois livros e ele me deu um aspirador de pó. Minha esposa está agradecendo demais. E fora que ele também me deu esses dois livros. Ele chegou, Adolfo, eu tenho esses dois livros aqui, você quer? Meu, quando eu bati o olho no livro eu falei assim, eu acho que esse livro vai me ser útil quando eu for dar aula de história, quando eu for estudar principalmente a história do Brasil. Ele me deu esse livro aqui, Viagem pela História do Brasil, de Jorge Caldeira, Flávio Carvalho, Cláudio Marcondes e Sérgio Góes de Paula. É um livro que eu achei interessante o nome. E como professor de história, como estudante de história, vai me servir de referência para me localizar dentro da história do Brasil. Então assim, um livro sobre o assunto. E ele deu o curso de teologia do Ibadepe sobre Bibliologia, uma apostila do Ibadepe. Então assim, Marcos, eu estou aqui para te agradecer. E estou aqui para te agradecer mesmo, cara. Esse cara tem dado um apoio nesse aspecto. Dois livros aí. E eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz quando eu ganho livros. Quando eu ganho livros. Entendeu? Principalmente livros que eu sei que vão me ajudar. Vão contribuir para a minha linha de pesquisa. Teologia, história. Por mais que... Ah, é um livrinho simples, é um livrinho fino. É um cursinho de básico em teologia da Assembleia de Deus. Mas, cara, dá para estar aí em ouro. Se a gente for fazer um resumo, for fazer uma análise do livro, cara. Sempre a gente gira coisa boa, né? E depois eu vou ter esse aqui ainda para pesquisar. Esse aqui vai me ser útil na faculdade. Então, eu agradeço. Eu agradeço. Se você quiser me dar um livro, meu amigo. Se você que assiste esse vídeo e quer me dar um livro. Bom, cara. É só entrar em contato comigo. Facebook. WhatsApp. Estou fácil, fácil. Você me encontra. Estou igual àquela música do Charlie Brown, né? Deixa eu te encontrar. Me encontra. Deixa eu te encontrar. Me encontra. Então, velho, eu fico... Eu fico fascinado, velho, quando eu ganho um livro. Eu agradeço aí, Marcos, de novo. Agradeço você que acompanha meus vídeos. Que acompanha o crescimento da minha biblioteca. Que luta junto comigo aí. Que curte meus vídeos e compartilha, comenta. Fico muito feliz, tá? Fico muito feliz. Literalmente. Então, estamos juntos no campo de batalha. Dê um livro de presente para alguém. Faça isso. E você vai fazer uma pessoa feliz. Ah, mas o cara não gosta de ler. Então, dê um livro para alguém que gosta de ler. Você não vai dar carne para um cara que é vegetariano. Você não vai dar vegetal para um cara que é... Propriamente carnívio. Então, é isso aí, gente. Tamo junto aí no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos e tamo junto aí.